51 Au, 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 não tem mundial Au, 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 no Palmeira não tem mundial 51 não teve mundial 51 é nome de cachaça A compinha eles não têm Piep da segunda divisão Você se lembra do azar de Apiraca Ficou com medo do bairro de Munique Au, 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 não tem mundial Au, 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 no Palmeira não tem mundial Au, 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 não tem mundial Au, 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 no Palmeira não tem mundial Quando surge o jovem verde imponente Mas o baia ainda tá na frente É isso aí Uma brincadeira que eu fiz Em homenagem aos meus amigos palmeirense Olha, um dia vocês vão ganhar o mundial Vamos torcer para que volte o torneio Rio-São Paulo E vocês ganham o torneio Rio-São Paulo E falam que é campeão do mundo Um abraço, um abraço Um abraço a todos Au, 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 au Não tem mundial Au, 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 no Palmeira não tem mundial Au, 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 não tem mundial Au, 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 no Palmeira não tem mundial Quando surja um verde comente Mas o bairro ainda tá na frente